Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui do mercantil mais bem frequentado que passa mais tempo funcionando aqui na rua Luiz Marans, mostrando aqui uma equipe profissional de profissionais de filmagem, vocês podem observar ali os iluminadores, vou dar um zoom aqui a iluminação é ótima aqui do mercantil, já com as lâmpadas aqui do mercantil são maravilhosas mas mesmo assim temos o iluminador, isso aqui é para você ver a diferença entre uma filmagem amadora como do meu canal, que é feito por um celular J2 Prime e uma filmagem profissional todo o aparato, câmeras, enfim, e o Tancredo aqui, Tancredo, tudo bem Tancredo? Tudo bem Tancredo está dando apoio aí a esse pessoal que está fazendo a filmagem, não é isso? Com certeza Queria que você produziu o vídeo aí, né? A gente vai mostrar para o povo brasileiro quanto que você pode fazer de mercadorias de compra, né? Com os 600 reais do Auxílio Brasil Pronto, está aí a palavra do nosso grande Tancredo, nós agradecemos pela atenção e a toda a turma aí da equipe de filmagem que está aí Ele produziu um vídeo para dizer o que se pode comprar com 600 reais e a execução ali A filmagem, mas vocês observam que há toda uma conversação, há toda uma parada em termos de iluminadores, né? Câmara profissional, enfim Valeu Deus, valeu Jesus, mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal Com toda essa iluminação ainda tem iluminador, certo? Valeu Jesus Eu e o meu, as minhas filmagens são feitas as nossas somente com o flash Valeu Tancredo, vem pro canal, tchau, tchau Tchau Tchau